Eu ouvi o clamor que vem do teu coração Filho meu, eu ouvi a tua alma Gritando, pedindo socorro Eu ouvi o clamor que vem do teu coração Filho meu, eu ouvi a tua alma Gritando, pedindo socorro Não, não é verdade que eu te deixei Filho meu, vou te refazer de novo Vou te refazer de novo Canta, abre tua boca e Canta, pois quando estás cantando Eu curo as feridas Eu saio a tua dor Canta, pois eu sou remédio para tua alma Canta, pois me levantei do meu trono Canta, pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha Dupla honra Canta, pois você não pode parar de cantar Canta Canta